Caras amigas, caros amigos, a situação está muito tensa em Brasília. Ninguém sabe o que vai acontecer. O duelo ao entardecer marcado para ontem entre o ministro Gustavo Bebiano e o presidente Bolsonaro não aconteceu. Bolsonaro vestiu uma camisa do Palmeiras falsificada e um chinelo Ryder. Para posar ao lado do posto Ipiranga e outros ministros para discutir a reforma da Previdência. E o Gustavo Bebiano está agora de manhã no hotel esperando a decisão. Se será ou não demitido, se será ou não recebido pelo presidente. A situação está tão tensa, lembrando mesmo aquele episódio no porão do Jaburu entre o ou então o presidente Temer e o Joesley da JBS. Porque o desdobramento, no caso das laranjas, pode atingir vários partidos. Até o DEM teve candidato laranja. O Rodrigo Maia agiu como bombeiro ao lado dos militares para segurar o ímpeto do Pitbull e do pai do Pitbull. Mas como está chegando o carnaval, eu resolvi fazer uma paródia para desanuviar um pouco. E vou cantar para vocês em primeira mão. Papai, eu quero Papai, eu quero Papai, eu quero Tuitar Me dá a senha Me dá a senha Me dá a senha Se não vou te matar Toma, filhinho Do meu coração Esta é minha senha Tuita de montão Diga que eu sou Um grande ser humano E manda para o inferno E manda para o inferno Gustavo Bebiano Papai, eu quero Papai, eu quero Papai, eu quero Tuitar Me dá a senha Me dá a senha Me dá a senha Se não vou te matar Toma, filhinho Do meu coração Esta é minha senha Tuita de montão Diga que eu sou Um grande ser humano E manda para o inferno O Gustavo Bebiano Papai, eu quero Tchau 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 Tchau